Você me conquistou Somos eu e você Te pedindo sonhos e sonhos Eu não vou te encerrar Você me conquistou Um presente de Deus Um presente de Deus É você pra mim E por isso existe amor Te confesso Te confesso É mais de emoção Nossos olhos Vem o Senhor Coração Trazes contas Embaração E o meu curso Pode apelar É mais de amor É mais de amor Olha, eu tô desconfinado É sem sombra de amor É mais 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 de amor